Fiat Alice FD50 A Alice Chalmers Manufacturing foi uma força importante em grandes tratores de estilhas na década de 1950 e anos de 1960 E não é estranha a empresa quebrar recordes em campo de grandes tratores O modelo HD41 foi apenas uma prévia A Alice Chalmers queria ter certeza que o grande trator funcionaria exatamente como foi planejado Ser um produto confiável e menor custo unitário por jada cúbica Assim, sua breve aparição foi seguida por um longo programa de desenvolvimento Com vários protótipos testados em campo em uma ampla variedade de condições Os clientes tiveram que esperar até 1970 antes de finalmente entrar em plena produção Em 1974, a Fiat SBA da Itália comprou a maioria das ações da Alice Chalmers E assim nasceu a joint inventory Fiat Alice Os tratores de esteiras continuaram como máquinas Fiat Alice Mas o prefixo HD foi descartado O modelo 41B atualizado apareceu em 1974 E outras revisões trouxeram o Fiat Alice FD50 com motor Cummins VT28C em 1982 Um grande escarificador de múltiplas artes ou arte única também estava disponível O FD50 foi lançado pela primeira vez em 1982 e a produção durou até 1989 A máquina era praticamente idêntica ao antigo modelo 41B em tamanho Mas pesava cerca de 80 toneladas E o novo modelo também apresentava um motor Cummins VT28 de 550 cavalos a diesel Mais potente comparado com o modelo anterior de 524 cavalos instalado no 41B Equipado com uma lâmina de 18 a 20 pés de largura O FD50 provou ser uma máquina muito popular nas minas de carvão da Pensilvânia Por isso, não é surpresa que este equipamento ainda esteja trabalhando nesta área As condições de trabalho suavizaram na década de 1980 para a Fiat Alice E como mencionado anteriormente, o FD50 foi descontinuado em 1989 Quando a empresa transferiu toda a sua fabricação de equipamento de terraplanagem para a Itália A empresa manteve uma organização de vendas e peças para comercializar máquinas importadas Até ser absorvida pela CNH Global em 1999 Música 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 Tchau, tchau. Tchau.